E até o início do ano que vem, todos os carnês do IPTU de Ribeirão Preto devem ser entregues. A previsão é arrecadar 494 milhões de reais com esse imposto, um valor que é 12% maior do que foi arrecadado no ano passado. O ano ainda nem acabou e a Renata já está com o IPTU de 2023 quitado com 10% de desconto. O pagamento antecipado faz parte do planejamento financeiro da consultora. Eu costumo, na vinada do ano, já começo a guardar o dinheiro das contas fixas, como, por exemplo, o IPTU, o IPVA. Então esse é um dinheiro que eu já deixo guardado e esqueço que ele existe. Aí quando chega o carnê, eu já pago, me livro. A situação é diferente do Marco, que já está renegociando dívidas em atraso com a Prefeitura de Ribeirão Preto e vai optar por 12 parcelas. Pagar a primeira parcela porque não tem condições, né? Porque esses tempos atrás já teve lá um questionamento de pagar dívidas anteriores, né? Que eu já tive que correr porque ele já estava em cartório, né? Ou tira do cartório, então você fica com o nome sujo aí e já entra nesse começo do ano com várias dívidas, né? Eu que sou motorista aplicativo já tenho IPVA, né? O seguro do carro, tudo para se fazer. Então é sem condições de se pagar à vista, né? A previsão do Poder Público é arrecadar no ano que vem R$ 494 milhões com imposto territorial e prédio urbano, valor 12% maior que em 2022, por causa da inflação nos últimos 12 meses e do crescimento da cidade. Para toda a população, o reajuste é de 6,46%, mas para algumas pessoas pode ter subido um pouco mais. Não houve revisão da planta do município. O que ocorreu foi a atualização inflacionária do valor venal, que pode ter feito imóveis ficarem fora das faixas de desconto. Ela vem sendo reajustada, o valor venal vem sendo reajustado pela inflação, mas a planta genérica de valor não teve revisão alguma, assim como também não tiveram mudança nas alíquotas do IPTU. A inadimplência de IPTU em Ribeirão Preto está próxima de 20%. O índice esperado seria próximo de 5%. Isso faz com que a Prefeitura tenha a receber dos munícipes cerca de R$ 300 milhões. E é importante quem deve pagar, porque senão o nome pode ser inscrito na dívida ativa. Para este ano, a Prefeitura já antecipou, não tem refinanciamento. O IPTU é sujeito também a protesto, primeiramente inscrito em dívida ativa, uma vez não pago, ele é notificado, inscreve-se em dívida ativa e aí, uma vez inscrito, pode ser protestado ou pode ser ajuizado. Isso acaba aumentando significativamente ainda mais o valor do IPTU, que acaba inviabilizando ainda mais o pagamento por parte do contribuinte. Somente 13 mil dos 345 mil contribuintes estão inscritos para receber o carnê de IPTU digital. Quem ficou isento do imposto em 2022 fica automaticamente para o ano que vem. Já quem tem direito e ainda não recebe o benefício, ou para quem contestar o pagamento, deve procurar a Secretaria da Fazenda no Poupa Tempo até 2 de fevereiro. Aqueles contribuintes que já tiveram isenção em 2022, eles não precisarão entrar com o processo este ano. Eles já nem receberam o carnê e, no caso de dúvida, eles podem consultar o site da Prefeitura, que é ribeirãopreto.sp.gov.br e, com o número do cadastro, ele consegue verificar se o imposto foi lançado ou não. Mas quem teve isenção em 2022 não teve o lançamento em 2023. O IPTU representa 14% do orçamento municipal para 2023. 25% vai para a saúde, 27% para a educação e o restante para obras e funcionários públicos. O desejo de todos é que este dinheiro seja aplicado de forma correta. Sempre fica meio que aquém, né? A gente quase não vê tanto assim o retorno. Em algumas áreas você até vê, né? Mas no caso da saúde, deixa a desejar, né? A gente não tem um atendimento muito adequado no sistema de saúde. Transporte público, que já está esse caos, né? Que a gente vê por aí. Por aí vai, né? Ruas esburacadas. Tem que ter melhor investimento pelo valor que se paga. É, teria que ser, né? Investir bem o nosso dinheiro porque é difícil pagar.